Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos a mais um dia da minha vida. Vocês podem reparar pela minha voz, eu ainda sigo doente. No último vídeo eu contei pra vocês que eu tinha doecido de novo. Mãe, eu tô aqui em casa? Vocês estão ouvindo? Eu tô sim. Não só eu, como a minha mãe e o meu irmão. Todo mundo adoeceu, o Diego adoeceu. Aí a gente tá nos resquícios hoje, faz uma semana que eu adoeci. E aí dessa vez foi muito mais forte, muito mais, porque aí inflameu minha garganta, algo que nunca acontece. Eu não lembro quando foi a última vez que minha garganta tinha inflamado. Graças a Deus, hoje eu tô um pouquinho melhor. Eu aproveitei pra limpar a casa, que eu até compartilhei com vocês a faxina que eu tive que dar aqui em casa, que tava assim, um caos. E aí hoje, eu tô aqui em casa e a gente vai sair pra tentar achar um look pra Santa Ceia. A Santa Ceia tá chegando. Pra quem não sabe, a gente só tem uma Santa Ceia na Congregação Cristã, uma vez por ano. E a nossa tá chegando. E aí pra gente é o evento, tá? É o evento mais especial do ano. E a gente gosta de se arrumar, se produzir pra se prostitar na mesa do Senhor da melhor maneira possível. Então a gente gosta sempre de arrumar uma roupinha. Assim, eu quero a condição do ano bem. Mas aí a gente sempre gosta. Eu aprendi isso com a minha família. E gosta de fazer isso também. A gente vai ver se esse ano comprou um terno pro Diego. Porque o último terno que ele comprou foi o do casamento. Mas se eu for comprar, eu mostro pra vocês. Hoje eu vou tentar dar uma olhada com a manhinha. Investido. Pra ver se a gente acha alguma coisa. Se caso a gente realmente não achar nada, a gente vai comprar tecido. Pra mandar fazer um de algum modelo que a gente goste. Vamos compartilhar com vocês. Tomara que a gente ache alguma coisa. Mas eu não tô muito acreditada que isso vai acontecer. Porque aí dificilmente a gente acha um vestido que seja composto. Porque hoje em dia, se ele é fechado aqui, ele é curto. Se ele é comprido embaixo, ele é de alcinha. Ou ele tem um decote nas costas. Geralmente é assim. Mas se caso a gente realmente não achar, aí a gente vai ver um tecido. Fazer um skincare básico. Uma vez quem quer matinal é só três coisas. Agora. Tô diminuindo pra ver se para de sair espinha. Tá parando? Marrou medo. Eu só passo, só lavo com água. Não passo sabão. Sabonete. Manhã. E passo vitamina C. Aí depois faço uma camada mais fininha com protetor solar desse branco. Lembrando sempre de passar no pescoço. Porque se não, a pele do rosto vai ficar saudável. E a do pescoço vai ficar toda enrugada. E aí depois eu venho com outro protetor que eu comprei em bastão. Que eu comprei ele com vocês. Que eu comprei pra minha avó. Aí eu gostei. E aí comprei um pra mim. Eu passo ele só no rosto. Não passo no pescoço. E aí ele dá uma uniformizada assim. No tom da minha pele. Ó, é quase o tom da minha pele. Já passo. Dá uma ajeitada com o dedo assim. Muito bom, gente. Eu amei esse protetor. Comprei ele na Amazon. Vou ver se eu deixo o link pra vocês. Eu achei mais em conta do que no próprio site. Da Pink Tic. Pronto. Agora eu vou comer alguma coisinha com a mãe. Pra gente ir. Chegamos na loja. A de sempre. A gente sempre vem comprar vestido aqui. Porque geralmente é o canto que tem o que eu falei pra vocês. Compôs. Primeiro que eu vesti eu já amei. Não vou nem mostrar muito pra vocês o que vai que eu gosto. Mas eu amei. Porque ele é super confortável. É liso. O tecido não é tão amassador. Pra ter que ficar passando ferro sempre. Ele tem elástico nas costas. O que é sempre confortável. E aqui eu só colocaria um broche. Que eu achei muito aberto aqui. Colocaria um broche assim. Mas ele é super composto. Eu amei. Eu não gostei do cinto dele. Ele veio um cinto com o mesmo tecido. Eu tô pensando em colocar um de um outro tipo. Entendeu? Mas eu já amei o primeiro que eu vesti. Agora o mesmo modelo sendo em preto. Não achei que destacou tanto. Eu só achei que ele tem um detalhe muito bonito aqui em cima. Mas parece que não destacou no preto. Mas ele veste muito bem. Se eu pudesse eu... Nossa gente. Só porque é confortável pra congregar. A manga sendo composta. Não é assim. Atrás. Ele tem elástico. Eu amo vestido que tem elástico atrás. Porque aí ele fica sempre confortável no corpo. Amei. Comprimento maravilhoso. É disso aqui que eu gosto. É disso aqui que eu tô falando. Um vestido liso. Vestido que... Assim. O tecido não é tão amassador. Pra ter que ficar passando ferro sempre. E aí ele tem elástico na cintura. O que é perfeito. Porque aí nunca vai ficar apertado. Um vestido que tem elástico na cintura. Vocês... Deu pra perceber que eu amo essa cor, né? Os que tão aqui. Olha. Tudo. Nessa paleta. Porque eu amo. Eu amei esse. Mas não pra Santa Ceia. Porque ele parece muito simples assim. Tipo. É um vestido lindo. Mas não. Ou vestido não. Quero um negócio que seja mais detalhes e tudo. Mas assim. Esse aqui também é o que eu amo. Super confortável. Não é massa. Liso. Eu sou exigente na hora de comprar roupa, tá? E também composto. O que é raro. Amei, amei, amei. Ó. Bem bonitinho. Eu preciso comprar uns vestidos desses assim. Pro próximo ano. Assim. Pro próximo verão. Nesse estilo aqui. Não reparem. Eu tô com um vestido escuro. E ele é super transparente. Mas não gostei. Tá bom. Mas não gostei. Porque ele é muito transparente mesmo. Tipo. A saia dele vem até aqui. O que não é grande também. Mas eu amei o modelo. Só não dá pra ser porque o tecido dele é muito transparente. Não dá. Ó. Vestir mais um. Muito simples. Fora que também é super aberto aqui na frente. Mas eu amo essa cor, gente. Eu amo essa paleta. Eu sou do rosa. Tons de rosa. É 50 tons de rosa. Tá engenharia. Estamos no plano B. Entendeu? Ele passou aqui. Olhando tecido. Porque ele gostou. Cada uma gostou de um. Mas não se é pra fazer isso. Entendeu? Aí estamos olhando tecido. Todo mundo da loja já conhece manhã já. De tanto que ela vence em loja de tecido. Ih. Esse palafatoso. Não. Tá bonito. Né? Quantos metros pra fazer um daquele? Daquele ali? É. Eu tenho que trabalhar na... Eu tenho que trabalhar... O pior é que eu vou ter que trabalhar o contrário do plano. Me lembrei agora. Ele não tem costura nas laterais. Ele tem costura atrás. Ele tem costura na lateral. Ele pode ser feito em três partes. Um corte aqui e um corte aqui, ó. E mãe tá falando grego. Só não pode... Só não tem corte na manga. Mãe tá lá olhando o tecido. E eu tô com cólica. Por isso que eu parei aqui. Que ainda pra ajudar. Ela ainda tá super gripada. Ainda disse pra mim. Eu tô lidando com cólica, né? Você consegue reconhecer, né? Ah, é igual? Aham. É outro pedaço. Viemos em mais uma loja. Pra tentar achar agora o tecido pra um vestido pra mim. Porque a mãe já comprou o dela. Mulher, olha minha bolsa pro lado. E daí minha bolsa já lá em cima. Sempre, né mãe? Olha. É uma imensidão de cores que tem. E tipos. E a gente nunca se agrada de nada. Já chego falando. Não quero tecido estampado. E um tecido que não amassa. Que eu não preciso passar ferro. Eu sei que consigo comprar o tecido. Escolher lá. Aí agora a gente tá almoçando. Um almoço muito saudável. Depois eu mostro pra vocês. E o ano de depois. Gente, tô exausta. A gente já andou tanto. Vou até olhar quantos quilômetros eu já andei hoje. Pra vocês terem noção. Já andamos mais de 5 quilômetros hoje. As minhas pernas estão queimando. Mas mãe já tá comprando um cinto. Aqui pra ela. Pra combinar com o vestido. Aí a gente olhou sandália também. Eu não achei nenhuma. Que vai combinar com o meu vestido. Porque... Dessa vez o tecido eu acho que ele combina mais com prata do que com dourado. E tudo que eu tenho de efeito é dourado. Aí eu comprei uns botões pra colocar aqui na frente e nas mangas. Que são pratas. E aí eu teria que ver alguma sandália que tenha prata. Só que eu tenho só sandália nude e dourada. E branca. Aí eu tenho que ver essa questão. Mas eu tô exausta. Acho que já passei dos limites. Do esforço que eu podia fazer hoje. Estando ainda em recuperação. Eu não aguento mais andar gente. Sério. Agora eu venho no mercado. Pra comprar coisa pra padaria dos meus pais. Eu estou com os pés latejando. Não vendo mais andar. E tu pensa que ela anda devagar é? Pensa numa mulher pra andar rápido. Parece que vai pegar um trem. Eu tô andando rápido. Eu tô andando devagar. Ou se eu andar rápido ninguém me pega nem. Cheguei em casa gente. Eu tô exausta. A gente andou quase 7km no dia de hoje. E a manhã chegou aqui e me deixou. Porque ela não mora na mais de uma cidade que eu né. Ela me deixou rapidinho. Porque ela tem que ir pra casa. E levou os tecidos. Vai ser uma moça lá da cidade dela. Que vai fazer o vestido. Aí eu vou deixar aqui do lado. É uma foto. De um vestido que eu tenho. Que eu vou copiar o modelo dele. Um modelo que eu gosto muito. Porque a gente pesquisou né. Olhou tudo. Teve até um vestido que eu mostrei pra vocês. Que foi o primeiro deles. Que eu vesti tudo. Achei lindo. Mas sabe quando você não se apaixonou? Então. Foi mais ou menos isso. Aí a manhã foi do mesmo jeito. Provou, provou, provou. Gostou de um. Que eu nem mostrei pra vocês. Só que aí depois ela disse. Não. Também não vai ser esse. Aí a gente foi pras lojas de tecidos. Aí eu pesquisando, pesquisando, pesquisando. E anda, e anda, e anda. E não acho nenhum tecido que goste. Manhã já achou logo de primeira. Agora eu. Demorou, viu? Só que aí no fim a gente achou. Eu tô sem ele aqui. Mas a cor dele. É tipo isso aqui ó. Que eu acho que é azul. Mas todo mundo chama de verde. Verde piscina. É o que o pessoal diz. É mais ou menos essa cor. E ele tem uma leve textura ali em 3D. Aí o modelo vai ser esse. Eu acho que no dia. Não sei se quando esse vídeo sair. Se eu já vai ter passado a Santa Ceia. Mas enfim. Vai ter, claro. Arrume-se comigo pra Santa Ceia aqui no canal. Não se preocupe. Eu comprei o sapato. Nem mostrei. Lá eu vou usando pra vocês. Não sei se eu mostro. Eu tô com ciúme dele. Eu vou mostrar. Olha. Ah! Sapato prata. Muito esquisito. Por quê? Porque eu não uso prata. Eu não tenho nada em prata. Tanto que eu ainda tenho que arrumar uma bolsa pra ir. Porque minhas bolsas estão tudo com detalhe em dourado. E acho que não combinam. Então eu vou ver se eu acho ao longo dessa semana. Alguma bolsa prata pra usar também. E depois eu vou ter que arrumar um jeito de encaixar esse sapato. E a minha bolsa nova, barata. Com os looks que eu já tenho. Porque eu só sempre uso dourado e nude. E aí prata, parece que eu não sei. Não sei se combina com o meu tono de pele. Porque tem muito isso de coloração, pessoal, né? Se combina, se não combina. Não sei. Vamos ver. Basicamente comprei isso. O resto foi bobeira. A questão todinha a gente demorou. Passou o dia fora de casa. Mas é porque tinha muita coisa pra olhar, né? A gente demorou muito. Gente, eu tô cheia de pele de gato no rosto. A gente demorou muito pra pesquisar as coisas, né? Não achava. Andamos... Acho que a gente foi em umas 10 lojas de sapato. Pra achar o meu no último. O de manhinha. Ela procurou, procurou. O que ela gostou. Não tinha a numeração dela. Aí a gente comprou na internet. Oi, mãe. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Dá um oi, mamãe. Estão tão grandes, meus amores. E ele ainda segue com o rabinho machucado, tá? Ainda não tá curado. A gente ainda tá observando. Ai, você tá tão lindo, pessoal. Você tá tão lindo. E eu comprei... Boa beira. Comprei um perfume de ambientes. De flor de cerejeira. Que eu sou apaixonada por esse cheiro. Pra espirrar quando arrumar a cama. Aqui no sofá. Tem o que ver com relação aos meus gatos, né? Que gato é muito coisado com o cheiro. E comprei um sonhinho anticorporal. Porque eu tava sem nenhum. Essa marca é bem famosa. É Labotrath. Comprei um de melancia. O cheiro é delicioso. Eu acho que eu vou até usar hoje. E aí eu comprei. A dieta que look. Leite foi lançado porque eu comprei morango. Eu passei na rua e tinha um cara vendendo morango. E eu era até... Outubro do ano passado. Que foi quando a gente viajou pra Gramado. Eu não gostava de morango de jeito nenhum. Aí lá em Gramado. A gente foi no fundi. E aí tinha morango. E eu me apaixonei pela combinação morango com chocolate. Até esse final de semana eu vou fazer. Porque o Diego também ama morango. Eu vou fazer pra gente comer. Aí tem isso aí, meu irmão. Não precisa ficar sabendo. Aí comprei. Tô olhando aqui. Comprei cinco pacotes de areia. 20 quilos de areia pros meus gatos. Areia específica que eles usam. E é isso. Não foi muita coisa. Agora eu vou tomar um banho. Tenho que lavar esse cabelo. Ai, não acredito que eu vou lavar hoje. Que preguiça. Eu tava tão de noite lavando água gelada. E vou me arrumar pra deitar. Porque eu estou exausta. Eu passei de todos os limites. Já é super tarde, tá? A gente chegou. Acho que já era mais sete horas aqui em casa. E eu vou me arrumar pra deitar. Porque eu estou exausta, gente. Eu tô exausta. Andamos demais. Oi. Oi, neném. E eu vou mostrar você também. Porque você também é muito linda. Mas ela odeia colo. Então, depois que a gente tirou a roupinha, ela voltou a ser ela. É a gata que não gosta de colo. Não gosta. É no tempo dela. Quando ela quer, uma vez em nunca, ela vem no colo da gente. Estou entusiasmada. Para a semana que vem. Olha pra vocês. É o nosso evento do ano. A gente ama se preparar. A gente espera por isso. Claro que eu tô mostrando pra vocês as coisas carnais. Tipo, roupa, essas coisas. Mas claro que nosso foco é espiritual. Nossa santa ceia. A gente tem comunhão ali com Cristo. Relembrar o sacrifício do Senhor Jesus que ele fez por nós na cruz. Pra isso que é a santa ceia. Então, essa parte, óbvio, que é o mais importante de todas. É isso. Mas, além disso, a gente ama se preparar. E esperar a gente se aguarda ansiosamente. É um evento. A gente ama. Aí eu já tô pensando o meu plano pra o meu cabelo no dia. Já deu errado. Eu ia fazer escova com a minha cabeleireira. Aí já deu errado. Eu não vou passar chapinha. Porque eu não tenho coragem de passar chapinha. Pra alisar meu cabelo de novo. Então vai ser uma finalização. Só que aí eu vou fazer uma finalização bem detalhada. Pra ele ficar bem encaixado. Aí pro rosto. Já amei que eu comprei... O rímel. Que eu comprei esse protetor aqui em bastão. Que aí eu não vou precisar passar base nem nada. E ele é bem resistente à água. Então dá pra chorar tranquilamente. Que o rosto fica livre e intacto. Amei um banho. Testei aquele esfoliante que eu mostrei pra vocês. Amei. Minha pele ficou muito cheirosa. E eu fiz um lanchinho pra gente comer. O dia que tá chegando no trabalho. Chegou mais tarde hoje. Aí manhã ontem eu dormi aqui em casa. Aí ela trouxe pãozinho. Pão doce da padaria do meu pai. Meus pais tem padaria. Pra quem não sabe. Aí ela trouxe pãozinho. Não sei quando foi a última vez que eu comi o pão da padaria do meu pai. E aí eu fritei ovos. Fiz um achocolatado. E vou esperar ele pra gente comer. E aí já vou me organizar pra dormir. Porque como eu falei pra vocês. Eu passei de todos os limites. Do meu corpo assim. Eu preciso realmente deitar e descansar. Pra que eu não tenha uma recaída. E venha piorar ainda mais. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar o meu dia de hoje. Não percam os próximos vídeos. Que aí vem a organização pro dia da Santa Ceia. Que Deus abençoe. Que dê tudo certo. Se você gostou do vídeo então curta, compartilha, inscreva-se no canal. Não se esqueçam de atirar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram. E pra saber se vocês assistiram o vídeo até aqui. Comentem. Pão doce. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Tchau.